Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. Nessa terça-feira, 22 de dezembro, iniciou o verão. E os gaúchos já devem ficar preparados para uma estação bastante chuvosa. Novos alertas de chuvas intensas já foram emitidos para o Rio Grande do Sul nos próximos dias. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, entre hoje e amanhã, a precipitação pode ser de até 50 milímetros por dia, com ventos de até 60 quilômetros por hora. As áreas com maior probabilidade de serem atingidas são sudoeste, sudeste, região metropolitana e centro do estado. A Defesa Civil segue monitorando os avisos e situações de riscos. Devem ser informadas através do telefone de emergência 199. Em tapes, quem responde pela Defesa Civil em caso de avaliação dos riscos é o presidente dos Bombeiros Voluntários, Alessandro Vasque. O número de plantão dos Bombeiros Voluntários é 97575277.